Cidadene, CNRT ou PDN, a diferença é lavada. Também, Maiduni, Rússi, natureza, Nebe, Mata, Hanessan, ideologia, princípio, programa Cidadanebe, Hanessan, Maid defende, Hamutuk, mas temos plano estratégico de desenvolvimento nacional, Nebeke, dezena, Rússi Duni, partido Ruane, o partido Celcielo, que é o momento, Nebeke, e agora precisa, com continuidade, e implementa, realiza, operacionaliza o programa Cidadanebe, e que se dá o remata e renovar, e que precisa a infraestrutura, e que se dá o remata, e que precisa o remata, e que, mostro, a utilização, a infraestrutura, ou infraestrutura, seja, tem que, útil para o Estado, útil para a Nação, e útil para a tua beleza, para a tua beleza, para a tua beleza, e o Samba, cofre o Estado, e que preocupa para a tua área, e a tua beleza, então, rumores, mas, que, com a lei, de... os rumores de uma coisa de que o PSOE não é o carácter do PSOE. Eu não conheço o PSOE. Mas o PSOE, o público, o Liga Comen, o Baraclí, o Brasil é o PSOE, não é o carácter. O PSOE sempre tem que ir para o Timor, não é o primeiro ponto de servir. Servi o deputado, ministro, presidente, o primeiro ministro. Servi qualquer elemento, em qualquer setor fundamento para a construção do Estado. Então, nós temos o programa de sair da Mactahal e depois de sair da ilha. Então, precisamos de uma totalidade e concentração do Estado. O carácter tem que ir para o problema. O carácter tem que ir para a oportunidade. Então, nós temos que ir para o Estado O Estado, deputado do PDN, membro do governo do PDN, então a carreta não tem que ser puro, não tem que ser usado para forro, para atensar, não tem que ser usado para precisar. Mas se a dele não é, então usa a carreta para a gente. E daí deve ter a carreta, a carreta Kika, a carreta Bota. É um trabalho de andar lá, e a carreta, mas há muito acesso ao crédito para a carreta, se ele não é, não tem que ser.